Mesmo com a crise, este ano os papais gaúchos devem ganhar mais presentes no dia 14 de agosto. Um levantamento feito pela FCDL com mais de mil lojistas de Porto Alegre e da região metropolitana prevê crescimento de até 30% nas vendas do Dia dos Pais em relação ao ano passado. Para a pesquisa, o incremento nas vendas tem um motivo muito claro, as baixas temperaturas. Devido ao frio das últimas semanas, a procura por agasalhos movimenta o comércio em torno da data. Outra razão, segundo a FCDL, é que o consumidor começa a recuperar a confiança no mercado. Ele se sente um pouco mais confiante na medida em que estão havendo indícios ou indicações de que haverá um reaquecimento na economia. Isso também se atrela em função da oferta de crédito. Ou seja, nós estamos observando uma ligeira tendência de aumento na oferta de crédito, muito dela acontecendo no próprio varejo. A pesquisa também mostrou que o comportamento dos consumidores tem mudado ao longo dos anos. Ao invés de pequenas recordações, eles têm optado por presentes mais modernos. E nessa disputa pelo bolso do consumidor, é a tecnologia que tem levado a melhora. Prova disso é esta loja especializada em artigos de informática, onde as vendas para a data devem dar um salto de 20% na comparação com o ano anterior. Hoje em dia, o pai quer estar atualizado, o pai quer ter os equipamentos mais modernos, quer estar comunicado com a rede social. O pai moderno hoje em dia está no Facebook, está no WhatsApp. Então está havendo uma procura muito grande nesses produtos para o dia dos pais. Tablets, smartphones, notebooks, computadores. É um presente legal, gostaria assim. Que as filhas que estejam escutando, que mandem um presente para o pai aí. Que as filhas que estejam escutando, que mandem um presente para o pai.